Fala galera do vinho, meu nome é Sandro, seguindo aqui o último vídeo, as degustações, aqui a gente tem vinhos cada um de um país, então esse aqui é um espanhol, aqui um italiano, um americano e um nacional, o nacional eu já falei, foi o branco aqui que encantou todo mundo na degustação, e aqui está na ordem não de abertura, mas de preferência, o americano, o Josh, um merlosão, o italiano que é um Chianti Reserva, 2016, e o Natureba aqui que é feito em ânfora, que é um espanhol da uva Bobal, 2019, então vamos falar um pouquinho aqui de cada um dos três, valeu, vem comigo! Pessoal, falar primeiro então do espanhol, esse vinho Natureba, eu não curto muito, engraçado que eu esperava um pouquinho mais, ele tem o anidrido sulfúrico, o SO2 para conservação, porque tem uns que não tem, mas 2019 se não tivesse, ia estar para temperar a salada, mas ele é aquele vinho com a mínima intervenção, só que o que acontece, o vinho, tanto é que, vai, ninguém gostou, um vinho com preço, sabe, eu peguei pelo Vivino, você coloca lá, está 400 e pouco, jamais eu comprei, esse aqui vai para a lista dos cinco vinhos que eu não gostei, que eu não compraria mais, vou fazer esse vídeo, e vocês vão ver que ele vai estar lá, uma acidez exagerada, mas que incomoda, tipo, com muita picância na acidez, que as agulhas, mas exagerada, tinha um pouco do que eu não gosto do selvagem ali, do vinhão, sabe, pô, não, estava difícil descer, essa é a verdade, para todo mundo, tanto é que, que a gente até acabou deixando um pouco dele, aí fomos para esse americano, maravilhoso, merlozão, é, madeira americana, o merlô com bastante fruta, vinho com corpo, pô, olha, perfeito, ele só perdeu para o branco, porque o branco realmente foi um vinho que encantou, em, de, de ser um vinho, um branco bem diferente, mas o americano aqui, dos tintos, leva fácil, vale a pena, indico, e olha que eu não sou muito da uva merlô, não é uma uva que eu costumo comprar, devo ter muito pouco na adega, é, mas esse aqui eu gostei, e queria provar desses caras aqui, um Cabernet Sauvignon, tal, que é mais, é, típico da região, né, de Napa, e aí fomos para o Italiano, um cliente reserva, da, como é que chama mesmo, Castelo de Penereta, 2016, que é um San Jovese, é, aqui é uma, essa degustação foi na casa da Priscila, e ela gosta muito de cliente, e eu não curto muito, que eu falo que tem cliente bom, mas para mim são poucos, iguais outras regiões aí que eu comento sobre isso, mas claro, é gosto, quem adora cliente gosta da maioria, aí ela falou, não, você precisa provar um cliente bom, eu falei, não, eu já aproveito, ela falou, você vai gostar desse, realmente eu gostei, mas não é assim, você vê, o americano me encantou mais, então valeu a pena, foi legal, 10 vezes melhor que o espanhol, nem se compara, mas, na minha opinião, perdeu aqui para o Josh, que, que, tem mais estrutura, mais corpo, mais presença, até mais elegância, mas ele já é um cliente um pouco mais encorpado, um San Jovese um pouco mais robusto ali, que me agrada, então, e aí também harmonizamos ele com a pizza, que é uma das indicações do cliente, né, e foi legal realmente a harmonização, então, ganhou uns pontinhos aí que, de todos, sem dúvida, ele foi o que melhor harmonizou com a pizza, tá bom? Acho que é isso que eu tinha para falar desses vinhos, eu estou com outro vídeo para fazer para vocês, do enólogo, o Joel Mir, que esteve aqui em casa, vai ser um vídeo super legal, assim, entre hoje e amanhã, eu gravo aí e mando para vocês também. Então, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado, vai aí embaixo, faz sua inscrição, dá seu like, ative as notificações e ajuda os amantes do Vim a Crescer. Valeu, galera, fui!